A Marta aí, agora dia 8 de dezembro, domingão, o Jogo das Estrelas é no Estádio Municipal Tobias Nogueira, a entrada é um quilo de alimento, beleza? A Deveira Guia, Ronaldão, Viola, Veloso, Birubiru, Marcos Assunção, o Júnior, lateral do Palmeiras, da Seleção Brasileira, jogava muito, hein? Todos eles aí vão estar à tarde às 15 horas, às 15 horas, no Estádio Municipal Tobias Nogueira, em Cajamar, tá bom? Organização Cracks Master do Futebol Brasileiro, um grande abraço ao meu amigo Gil Santos e também ao secretário de esportes, o Fabiano, que é ex-lateral também do São Paulo, até de Paranaense, Palmeiras, se não me engano também, está lá como secretário de esportes em Cajamar, juntamente lá com o Amarildo, com seu braço direito lá também, fazendo um excelente trabalho lá, parabéns aí a todos vocês, todos convidados a comparecer lá, nesse grande evento em Cajamar, domingão, beleza? Antes do intervalo...